Como eu disse, o pessoal da Polícia Federal tá aqui, né, tá sendo aí, tá sendo considerado compra de voto antecipado pelo Amazonino aí, o presidente do TJ acabou de pedir aí, os caras tão retirando desde, desde terça-feira, tão retirando o material daqui, a Polícia Federal tá agindo agora.